Você está com mais dificuldade, a bola está chegando menos também. Você pensa assim, você conseguiu detectar o que está acontecendo? A marcação fica mais forte, até pelo ano que eu fiz ano passado, até próprio Atlético. Hoje em dia as equipes já vêm jogar contra a gente, já é mais estudada, a marcação já é mais forte, até em cima do Ronaldo, do Tardelli. São jogadores que me alimentam, e aí acaba a bola chegando pouco e eu tenho poucas chances. Mas é natural do futebol, a gente tem que procurar alternativas para poder se sair bem e se sair melhor. Claro que é o começo ainda da temporada, o Ronaldo é o segundo jogo dele, então devagar a gente vai retomando a forma física. Eu já me sinto um pouco melhor do que no primeiro jogo, em termos de fisicamente, mas a gente vai, no dia a dia, se recuperando melhor. Ô Jô, ano passado o Atlético começou não tão bem assim no Mineiro, né? Mas acabou conseguindo embalar, depois foi campeão na Libertadores, esse ano começou com a vitória. Você acha que existe uma pressão excessiva em cima de vocês? Ou é natural, está normal? A pressão, acho que é uma pressão normal, né? De um time que fez um 2013 marcante na história do clube. A gente fez um ano maravilhoso. Então, a pressão de ganhar um tricampeonato, de ganhar um bicampeonato da Libertadores é grande. A gente sabe administrar isso. Como eu falei, os adversários agora já encaram, já vê o Atlético como o atual campeão da Libertadores. Já não vem, não se expõe tanto, já marcam muito mais. Então, para a gente dificulta mais, né? E é claro que o Paulo está tentando colocar a filosofia dele de trabalho. Muitas das vezes a gente ainda faz coisas que o Cuca pedia para a gente. E é natural de tentar entrar no modo novo do Paulo. É tudo que está começando. Foi o quinto jogo nosso, né? Então, tudo bem, está muito bem recente. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Já evoluímos bastante. Jogamos contra uma equipe do Cruzeiro que já está praticamente 10 dias na nossa frente, né? Em termos de fisicamente. Então, a gente jogou de igual para igual. Então, a gente vê que a gente está evoluindo legal. Jô, quanto que incomoda? Cinco jogos e apenas dois gols marcados. É complicado, né? Como eu falei, a marcação dobrou. A preocupação do adversário aumentaram, né? E a gente está tentando fazer o nosso melhor. Eu, por incrível que pareça, os gols que aconteceu do Atlético até da temporada foram meus, né? Então, acho que um pouco da minha parte eu estou fazendo. Mas eu não estou muito feliz ainda, porque tem muito que evoluir. Diferente do ano passado, que a gente também começou bastante... Uma intensidade muito maior. Até porque a gente teve mais tempo para trabalhar. Mas a gente está indo devagarzinho no caminho certo. Jô, é claro que o objetivo final é sempre a vitória. Mas, com relação à diferença do Atlético, que agora tem um pouco a cara do Altuori, do que era com o Kuka. Você acha que o Kuka tinha uma filosofia, uma mentalidade mais ofensiva do que é o trabalho do Altuori? Ah, hoje sim. Hoje a gente trabalhando com o Altuori, hoje a gente vê que a nossa equipe, taticamente, atrás, teve uma evolução muito grande. O Kuka gostava mais de trabalhar ofensivamente. Ele realmente, ele trabalhava mais a parte do ataque. Tanto é que o nosso time fazia muitos gols. Tomava também, mas fazia muitos, né? Hoje a gente está começando a temporada já tomando poucos gols, já tendo um sistema tático mais consolidado e fazendo poucos gols, né? Mas isso aí durante, eu creio que durante a semana, durante aí até o meio do ano, até mais para frente, vai dar uma evolução boa. Mas, sem dúvida, o Paulo Altuori hoje está preservando mais a parte tática do que a parte ofensiva da gente. Porque ele fala que a nossa parte ofensiva é muito forte. Então, tendo uma defesa sólida, uma defesa boa no ataque, a gente resolve. Então, acho que é por isso que hoje a gente está tendo um pouco mais de dificuldade nessa transação do meio para o ataque. Porque ele está priorizando mais a defesa hoje. Ô, Jô, início de ano, início também das competições. A gente sabe que o time ainda vai pegar aquele ritmo que teve ano passado. Mas, para você, já marcou três gols este ano. Para você que briga por uma vaga na Copa do Mundo, começa bem, né? É, como eu tenho falado, atacante vive de gols, né? E já fiz três gols em cinco jogos que eu joguei. É claro que tentando ajudar a minha equipe primeiramente. E com um sonho bem próximo, que é uma Copa do Mundo, você começar fazendo gols. Você já larga na frente dos concorrentes, né? A gente vê aí muitos jogadores ainda deixando de fazer gols ainda. Ou fazendo poucos gols em muitos jogos. Mas eu venho fazendo a minha parte e sempre ansioso, né? Para cada convocação, cada dia que passa, mais perto de um sonho. Ontem, depois do clássico, mais uma vez a torcida mostrou a insatisfação com o Flore. Assim, como é que vocês aqui dentro lidam com isso? Vocês acham que falta paciência mesmo? Ou a torcida está certa? Como é que é? É natural, o torcedor, quando uma equipe não vai bem, procura achar um culpado. E, como eu falei, pelo ano que a gente fez ano passado, pelos dois anos de trabalho do Cuca, é claro que a torcida ainda sente falta. Mas a gente está com o professor aí, Paulo Tuoli, está fazendo um bom trabalho. É só que essa questão mesmo de um pouquinho de paciência, que o time vai se encaixar. Praticamente é o mesmo time, não mudou ninguém. Então, a qualidade e a confiança que a gente tem um no outro é muito grande ainda. O professor Paulo, a gente vê que é um ótimo competente também, que vai fazer esse time andar. É só ter um pouquinho de paciência, a torcida aí, que o nosso time vai voltar a ser o Atlético Mineiro. Então, essa questão de acertar o posicionamento de vocês, um momento agora ele está mesmo dando uma acertada ali no setor defensivo. Seria aí se depois ele vai focar mais. Ele já conversou isso com vocês, se ele vai buscar mais um acerto ofensivo de vocês também, assim como ele buscou na questão da defesa? Sim, é, porque a gente teve pouco tempo para trabalhar na pré-temporada. Foi meio que um pouco corrido até o dia da estreia. Que ele realmente queria... Porque a gente sempre falava que o nosso time era uma bagunça organizada. E ele vendo de fora, ele via que era um pouco isso mesmo. Então, ele quer reorganizar taticamente a nossa equipe, para a gente ter uma força muito grande atrás. Na frente, ele falou que não precisa muito, porque tem jogadores de qualidade que conseguem fazer a diferença. Então, ele está tentando ajustar em meio de uma pressão muito grande, porque o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores, então meio que fica corrido. Mas a gente vê uma evolução muito grande em termos de tática da nossa equipe, cada um já guardando mais sua posição. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo. Agora é só a questão de fazer bons jogos e voltar a ganhar bem. O Júlio, você falou um dado interessante, e pode até fazer a gente repensar, principalmente os críticos do Paulo Altuori. O Atlético, hoje, a prioridade dele é essa no momento, é segurar, é não tomar. Ele acredita que o ataque, que vocês vão deslanchar normalmente. E esse é o trabalho tático do Atlético no momento? Ou seja, o que ele vem fazendo, vem dando resultado, que é não tomar gols? É, além de... a gente está vendo, ele não está só falando, ele está mostrando nos vídeos para a gente o quanto que a gente evoluiu taticamente, ali atrás, como está mais postado. Já defende, hoje a gente defende com seis. Ele mostrou para a gente que no ano passado a gente defendia com quatro, ou até três. E hoje a gente defende com seis ali, com os quatro atrás e mais os dois volantes. E aqui é o necessário, os quatro na frente, total liberdade para criar. Então, a gente vê isso aí, uma boa evolução. E sabe que na frente a gente tem qualidade, tem jogadores que podem fazer a diferença. E isso é questão de tempo, é o quinto jogo. A gente pode evoluir muito ainda. Então, acho que ele está sendo muito feliz em priorizando a primeira parte tática de uma equipe, que é fundamental, para depois dar liberdade para a gente ali na frente, que é a parte final ali, onde é o ataque. Ainda falando dessa maratona, Mineiro, Libertadores, vocês chegaram de uma viagem, já foram para o Clássico. Quarta-feira tem mais jogo, mais viagens. Você está cansado assim ou anima de jogar tranquilo? Cansado a gente sempre fica, né? Muitos jogos, viagens, essas coisas assim. Mas ainda é o começo de temporada, não tem tanta queixa assim, né? É claro que a gente tem profissionais aí dentro para poder nos avaliar e ver qual é a melhor condição. Mas se tiver que jogar, se tiver que cansar, isso é a opção do Paulo, mas acho que está todo mundo ainda inteiro, ainda para poder, até porque a gente precisa jogar por causa da parte física, né? Mas aí a gente tem profissionais que podem avaliar isso. Calogado!